Não há nada mais baiano que fazer da fé uma festa. O auge é em janeiro, na lavagem do Bonfim. Evento tombado pelo IFAM como patrimônio imaterial do Brasil. Uma tradição que une pessoas de religiões diferentes. Eu vim agradecer todas as bênçãos que ele tem derramado sobre nós. A celebração acontece sempre três dias antes do dia do Senhor do Bonfim. Uma representação de Jesus Cristo, considerado padroeiro não oficial de Salvador. O cortejo, conhecido como Caminhada de Corpo e Alma, começou por volta das nove da manhã na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Um momento em que até o folclore tem espaço. Em especial esse buba meu boi, que é diferente, onde já registramos muitas fotos aqui de vários turistas. São oito quilômetros de procissão. E como dizem os devotos... Quem tem fé vem a pé! Ou como der. Todo ano nós estamos aqui com muita fé, muita esperança em paz, saúde. A caravela, onde está o Senhor do Bonfim, recorda a chegada da imagem em Salvador. Ela foi trazida por um capitão da marinha portuguesa há 275 anos. Foram quatro horas até a Colina Sagrada, onde está a basílica dedicada ao santo. Durante o sermão, o padre homenageou Santa Dulce dos Pobres, canonizada em outubro do ano passado. O cortejo terminou com as baianas, lavando as escadarias da igreja. Glória a ti, neste dia de glória. Essa tradição começou no século XVIII, quando escravos que faziam uma grande limpeza do templo, transformaram o trabalho em festa a Oxalá. Orixá do Candomblé, e que para os católicos, é o Senhor do Bonfim. A fé, o amor, a fidelidade que nós temos com o nosso povo.